E aí, coincidentemente, foi coincidência mesmo, gente, olha aí as imagens do Fábio com o Daniel. Esse vídeo foi gravado, só foi divulgado agora, mas foi gravado antes da viagem do Fábio, com a declaração do Daniel Oliveira. Bem, eu entrevistei hoje aqui o Deolindo Moura, vereador do Partido dos Trabalhadores de Terezina, que é muito ligado ao Daniel Oliveira. Quem conhece o PT sabe que eles são ali muito, muito fortes, são parceiros mesmo. E aí eu perguntei, Deolindo, Daniel hoje divulgou vídeo declarando apoio ao Fábio Novo. Então, o seu vídeo vem agora? E ele disse, não, eu expliquei ao Daniel, quando ele me disse que iria divulgar publicamente a adesão dele ao Fábio. Eu disse, Daniel, bacana, eu também respeito e admiro o Fábio. Mas eu já dei a minha palavra ao pré-candidato Franzé. Se o Fábio foi escolhido, não tenha dúvida de que eu vou mergulhar na campanha dele. Mas este não é o momento de divulgar apoio a ele. Então são dois, Dudu e Deolindo. E a Elzuíla e o Fábio Novo. Não, é assim, a minha conta é a seguinte, dos seis vereadores, Arisa, desculpa te interromper, que o governador já conversou, quatro disseram não. Os que disseram sim foram o vereador Venâncio e a Elzuíla Calixto, Enzo, Deolino, Bruno e Dudu disseram não. São os quatro que ele conversou. E aí hoje estava se especulando se quando, lá na Câmara, se quando ele retornar dessa viagem à Europa, ele vai retomar essas conversas ou se ele vai mudar a estratégia na conversa com os vereadores, no caso específico. É, lembrando que o Deolindo, ele cita, inclusive o presidente da Câmara, Samuel, ao qual ele também é ligado, e ele diz, ó, se for o Franzé, todo mundo vai com ele. Se for o Fábio Novo, todo mundo vai com ele. Até se for o Enzo, que não é do PT, e o... Todo mundo vai com ele. Eu até mordei ele aqui na saída, e perguntei, Deolindo e lá, como é que sai disso? João, tá daquele jeito que tu disse. É uma confusão danada, mas no final a gente vai sair com... vai sair tudo junto. Por falar em Enzo, tem uma inteligência artificial aí, Ari, que fala no... o Ari explicou para nós como é o nome, Ari, que é uma licença poética. É uma concordância ideológica. Ideológica. É como diz, a maioria fomos. Isso, é. Do ponto de vista da gramática, da norma culta, tá errado, mas ideologicamente... É como você diz, Ari. Porque você se inclui na maioria. Ah, exato, é como quando o Ari diz assim, o farol sou o que tira mais férias na TV. É, exatamente, que aí é uma fake news. Quando você diz isso... Que aí é uma fake news, não é mais. Mas vamos lá, mas vamos lá, olha aí, Ari. É a manchete da Apolínia, o presidente da Câmara diz que não dá para declarar apoio sem saber ainda quem seremos.